Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom pessoal, hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu recentemente comigo. É uma história de vida real, não é a história da medicina. E ela vai trazer um aprendizado para a gente no final. Antes disso eu convido você a se inscrever, ativar as notificações para ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom gente, já tem mais ou menos um tempinho que eu tenho muita vontade de saber de vocês e se eu trago histórias da vida real também. Lógico, histórias da medicina e histórias da medicina. Mas histórias assim, fora das histórias da medicina. Coisas que acontecem no meu dia a dia. Para trazer para vocês, para vocês conhecerem mais também do Rafael fora da medicina, fora dessa carapaça de youtuber, de médico. Eu acho interessante às vezes você já estar na chuva para se molhar. Eu confesso para vocês assim, o pessoal do YouTube escalou meu canal para ter algumas reuniões com alguns consultores do Google. E aí o que acontece? Eles começaram a falar assim, Rafael, investe nisso, faz aquilo, mexe mais na comunidade. Então tinham ferramentas do YouTube, gente, que eu não, confesso para vocês, que eu não entendia, que eu não sabia nem que existia. E aí eu descobri essa ferramenta, por exemplo, da comunidade, que eu vou lá. Eu comecei a postar coisas para vocês, coisas que eu faço no dia a dia da minha casa. Tudo eu vejo que vocês gostam para caramba. Então às vezes a gente pensa uma coisa e quem assiste a gente pensa outra. Então na minha cabeça é assim, gente, quem assiste meu canal, ele quer saber apenas... Vou colocar aqui para Jesus ficar destacado aqui atrás de mim. Então às vezes eu penso assim, o povo quer saber de educação e saúde, inteligência emocional, ele quer saber o que eu faço no meu dia a dia. Mas às vezes não, eu penso que vocês também têm interesse em saber. Gente, eu às vezes, eu não dou muito valor para mim, sabe? Eu estou sendo bem sincero aqui com vocês. Às vezes eu penso assim, quem vai querer saber o que eu faço no meu dia a dia? Então eu fico vendo aí muitos youtubers que só fazem isso, vivem disso, o povo tudo. Falei, gente, minha vida é uma vida tão, entre aspas, sem graça, tão... Não tem muito assim. Mas para mim, mas às vezes para as pessoas tem. Ainda mais para quem gosta de mim, quem me assiste. Então eu quero inclusive saber de vocês. No final do vídeo eu vou pedir isso para vocês, para vocês colocarem aí embaixo o que vocês acham desse tema de vídeo. Para trazer histórias de vida. Gente, eu sou uma pessoa que eu tenho tanta história de vida. Porque assim, eu tive um pai. Meu pai foi uma das pessoas mais aleatórias da história da humanidade. Meu pai era totalmente fora da casinha. Ao mesmo tempo que meu pai era um cara organizado, correto, decente. Meu pai também era um cara da pavirada e briga em boteco e dando tiro nos outros. Então, gente, eu tenho tanta experiência de vida que eu penso assim, gente, a minha mãe falou para mim, Rafael, começa a contar essas histórias nossas aí no YouTube. Ah, mãe, será? Então assim, eu tenho certeza que vocês vão mudar o jeito que vocês me veem. Porque você fala assim, nossa, Rafael, é ali, né? Porque assim, gente, igual eu falo para vocês, aqui no YouTube você mostra o seu melhor. Mas quando desliga a câmera, eu volto à minha vida real. É onde às vezes a gente fica, acabei de quebrar o... Acabei de quebrar o carregador do meu telefone. Quando ele estava com problema, eu fiquei puto na cara e fiquei, tá, quebrei todinho. Só que isso não vai ao ar. Por quê? Porque a gente sempre mostra a nossa melhor versão. Mas ao mesmo tempo, eu não quero que vocês entendam e olhem para mim como uma pessoa perfeita. Porque eu não sou, gente, eu não sou. Eu falo assim, tem muita pai de amigo meu que fala assim, ah, você tinha que ser igual ao Rafael. Aí meus amigos falam assim, você é igual ao Rafael, que jeito? É, porque o Rafael é assim, assim, assado. Então assim, eu não gosto quando as pessoas me colocam nesse pedestal que não me pertence, tá? Isso cheio de defeito. Agora assim, tem situações que eu falo para muitas pessoas. Eu tenho defeitos, mas eu estou sempre assim, opa, eu estou reconhecendo e estou tentando mudar. Eu estou reconhecendo e tentando mudar. E mudo. E graças a Deus eu consigo mudar, entendeu? Então no acesso de raiva, por exemplo, igual ao do carregador do meu telefone. Quebrei, comprei o telefone novinho, pus lá, tá? Quebrei, falei, tem que quebrar, se o trem não presta, para que o trem está aqui, você entendeu? Então essas coisas que eu acho que talvez seja interessante passar para vocês. Vocês entenderem que o Rafael, o médico, que fez medicina. Esse Rafael é um Rafael normal, que fica com a cabeça para baixo, que fica triste, né? Que às vezes acorda se sentindo feio e é todo mundo. Aí você fala assim, ai, eu também sou assim. Então que bom que ele é, porque eu também sou assim, porque eu também sou assim, entendeu? Então gente, eu quero ver mesmo se eu trago mais histórias de vida para vocês, tá? Se vocês apoiarem, Rafael, conta, conta a história que aconteceu isso com você. Gente, gente brigando na porta de avião, meu pai dando tiro, minha mãe derrubando meu pai e pegando um revólver em cima do meu pai. Gente, é tanta história que eu tenho que vocês vão falar assim, gente, como é que o Rafael consegue, consegue ser um pouco, assim, tranquilo, né? Com esse awake que teve. Hoje eu vejo assim, gente, eu tive a infância que eu tive que ter, eu tenho pais que do jeito que eu tinha que ter. E pronto, isso me fez me fortalecer para estar aqui hoje, tá? Amo meu pai, que já se foi, né? Amo minha mãe, meus avós. Então minha família tem muita história, gente, muita história. Então tenho vontade de trazer isso aqui para vocês, tá bom? Outra coisa também, e já vai eu enrolando aqui nesse vídeo. Às vezes nesse vídeo eu nem vou contar a história, né? Mas eu vou. Eu peguei o estúdio agora, gente, o estúdio está na minha casa. Então aqui, ó, ali, aqui, ó, aqui tá a minha sala de jantar, ali tá a cozinha, ali em cima tá meu quarto. Então eu agora tô com o estúdio dentro da minha casa. Então agora eu vou gravar muito mais vídeos para vocês, muito mais tranquilo. Vou levantar, tomar banho, já vou gravar. Porque o meu estúdio antigamente já era muito bom, ficava lá num bairro bem afastado aqui do meu. Então eu tinha que levantar, era 40 minutos para ir, aí 40 minutos para voltar. E, gente, tem dia que você levanta, que eu chegava lá, assim, que você não estava com boa energia para gravar. Agora não. Agora fica mais fácil produzir conteúdo para vocês. Então me falem aí o que vocês querem, se vocês gostam disso aqui. Fiquem tranquilos. Não vou abandonar as histórias da medicina. Vai continuar normalmente, porque tem tanta história ainda para contar para vocês. E também não vou abandonar a inteligência emocional nunca. Tá aqui, isso faz parte de mim. Eu quero ensinar vocês sempre a inteligência emocional. Mas contar histórias eu acho que faz parte da minha vida. Eu gosto de fazer isso, tá? Então vamos lá, gente. Semana passada, eu vendi meu carro. Então quem me acompanha mais no Instagram, a pessoa sabe da paixão que eu tinha pelo meu Honda Fit. Como é que é a história desse Honda Fit? Eu tinha um Jetta, aquele carro da Volkswagen. Era apaixonado do meu Jetta. Aí acendeu uma luz no painel do Jetta, aquela luz da injeção eletrônica. E o diabo daquela luz não apagava. A gente trocava módulo, mexia, passava para... Rafael, seu carro não tem nada. Mas essa luz... Vamos apagar essa luz? Falei, não. A luz tem que estar aí por segurança. Aí eu descobri que essa luz é um problema crônico de alguns carros da Volkswagen. Resultado, eu vendi o Jetta por causa dessa luz. Que eu não suporto coisa assim... Uma coisa que está mal feita não dá certo. Vendi o Jetta. Aí pensei, gente, que carro que eu vou comprar? Aí eu falei assim, ah, não vou comprar carro caro agora não. Aí um amigo meu, o Eduardo Ongaro, falou assim... Rafael, compra um Honda Fit. Mas compra um Honda Fit até 2006, 2007. Porque ele tem um câmbio bom, é um carro que não vai te dar problema. Cara, acha esse carro. Acha o Bolinha Azul, que é o Honda Fit o melhor dessa versão. Falei, nossa, né? Pensei, pô, o Honda Fit é um carrinho bonitinho, pequenininho, né? Para andar na cidade. Falei, pô, beleza. Comecei a procurar. E não achava carro conservado. De repente, achei um carro desse lá em Santa Catarina, lá em Itapema. Falei, pô, liguei para o cara. Não, Rafael, está aqui o carro. Era de uma mulher que, inclusive, era de Ponta Grossa. Depois ele foi para Curitiba. E agora, não sei por que ele está aqui, que a gente comprou aqui. Beleza. Fui aqui, peguei um blá-blá-car. Primeira vez que eu falei de blá-blá-car. Peguei um blá-blá-car aqui, que é aquele aplicativo de carona, né? Com advogado. Fui lá para Itapema. Cheguei lá. Peguei o carro. Comprei o carro. Trouxe o carro aqui para Curitiba. Cheguei aqui em Curitiba. O que eu fiz? Peguei esse carro e falei assim, Bom, esse carro é para mim. Eu vou gostar desse carro. Esse carro é para meu uso próprio. O que eu fiz? Levei ele em uma oficina de alto padrão aqui. Falei assim, olha o seguinte. Troca o que tem que trocar nesse carro. O que tiver que fazer nesse carro, vocês fazem. Eles foram, mexeram. Ah, tem que trocar o amortecedor, não sei o que. Eu falei, troca tudo. Trocou. Aí, depois passou mais um tempo. Levei, não tem um problema com essa oficina aí, mas não convém aqui. Isso é mais uma hora de vídeo. Aí, peguei e levei na outra oficina. Ó, tá. Aí, vitrificaram a pintura. Tiraram os detalhes. Pintaram o teto. Tirei o aerofólio que eu achava feio. Bonitinho. Pintei as rodinhas e tal. Beleza. Então, gente. Sempre eu levava o carro na oficina e falava assim, O que tem para fazer? Rafael, é só para fazer isso aqui. O carro está novinho. Beleza. O que tem para fazer isso aqui? Está novinho. Aí, nisso, o câmbio automático mesmo. Levei num mecânico muito bom aqui de câmbio automático. O cara mexeu no câmbio. Rafael, esse câmbio agora vai rodar um milhão de quilômetros. Pode ficar tranquilo. Cara, gente boa pra caramba. Então, toda a revisão que tinha que ter sido feita nesse carro, eu fiz. Revisões preventivas. Tinha peça que não precisava trocar nele. Rafael, essa peça aqui, ela está meia vida. Troca. Já troca porque eu viajo muito, pego muita rodovia. E aí, vai que tem algum problema. Então, gente. É um carro assim, que era 2006, 2007. Que estava com 160 mil quilômetros. Mas o carro estava novo, super bem cuidado. Aí, agora, o que eu fiz? E todo mundo me enchendo o saco. Troca esse carro. Troca essa carroça. Você fica andando com esse carro velho. Eu falei, gente, é velho, mas pra mim não é velho, porque ele está novo. Aí, o que eu fiz agora, recentemente? Falei, pô, eu vou trocar o banco de couro. Eu vou pintar os arranhadinhos que ele tem. Vou deixar esse carro novo. Aí, minha mãe falou assim, Rafael, esse carro já está com 160 mil quilômetros. Você vai ficar investindo nesse carro? E se um dia você for vender esse carro, ninguém vai pagar o valor que ele vale pelo investimento que você está fazendo. E outra, você vai trocar esse carro em breve? Você não vai? Aí, eu pensei, pensei, pensei. Pra isso que você vai dar uma coisa. Eu acho que talvez já está na hora de trocar esse carro. E olhar pro meu carrinho, aquele dovo. Gente, eu não vou vender esse carro. Vou deixar esse carro com o meu vô. Mas, falei, pô, mas eu também não estou nadando dinheiro pra eu ter que ficar com um carro a mais. Aí, o que eu fiz? Achei um carro. Apareceu um carro pra mim numa garagem de carro aqui em Curitiba, que eu sempre compro carro deles. Apareceu um carro muito bom. Quilometragem baixíssima. E eu fui lá, experimentei o carro. Falei pro vendedor, eu falei, é o seguinte, eu compro o carro. Mas, eu vou fazer uma perícia pré-compra. Com uma empresa aqui de Curitiba que eu conheço. Então, eles vão aqui, vão olhar o carro dos pés e a cabeça. E, se eles falarem assim, Rafael, o carro está novinho, pode comprar. Eu compro. Se não, não compro. Não, beleza. Nisso, o que eu fiz? Como eu, na minha cabeça, aquele carro ia estar impecável, o que eu ia comprar, eu falei, pô, já pus o meu Honda Fit à venda. Eu vou vender o meu, porque eu já vou vender ele pra já ficar com o dinheiro guardado, pra depois só pagar o outro carro. Pra não ter que ficar depois, vender o carro, né? Gente, aí começou a minha saga. Anunciei esse carro na OLX e na WebMotors. A WebMotors, gente, não gosto de anunciar carro na WebMotors. Eles não mostram seu anúncio pras pessoas, mesmo você pagando, que você tem que pagar pra pôr. O melhor é a OLX mesmo, que é onde o povo vão ver, onde as pessoas vêm e onde as pessoas querem comprar. Pois não, a OLX, gente, veio uma chuva de gente querendo comprar esse carro. Nossa, mas em dois dias são 60 mensagens. Eu fiquei desesperado. Aí eu anunciei o carro. A FIP dele, se não me engano, estava R$ 39,00. Se eu anunciei por R$ 37,00, eu falei, é o preço que vale. O carro tá novo, tudo organizadinho, tudo bonitinho, né? Quem for comprar um Honda Fit hoje, vai gastar R$ 5.000, R$ 6.000, às vezes até R$ 10.000 pra deixar o carro, né? Primeiramente o câmbio. O câmbio é uns R$ 4.000, pra você dar uma revisão geral num câmbio aí, com cento e tantos mil quilômetros, que não tá bem cuidado. Depois, R$ 37.500. Aí apareceram algumas pessoas querendo olhar o carro e tal, e tal. Aí depois, pô, mas tá muito acima da FIP, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Nisso, apareceu um cara, eu baixei o valor pra R$ 35,00. Aí o cara falou assim, ah, você não faz a R$ 34,00? Eu não me lembro se era exatamente assim. Eu falei assim, não, eu faço. Só que o que que acontece? Esse cara queria ver o carro por R$ 34.000 numa terça. Só que eu já ia mostrar o carro numa quarta, pra duas outras pessoas. Sabe, um cara super gente boa, muito educado, que me tratou super bem na OLX. Uma mulher também super bem. Falei, Rafael, eu preciso de um carro pequeno, que eu tô vendendo minha espinha, eu preciso de um carro pequeno. Falei, pô, eu não vou furar a fila, porque já tem essas duas pessoas aqui. Então, e a outra terceira tava aqui. Aí eu peguei e falei assim, propus pra essa pessoa, mas na OLX, né? Falei, não, é o seguinte, se você quiser vir aqui ver o carro na terça, venha ver o carro. E aí você vem o carro e deixa engatado. Se essas duas pessoas não quiserem o carro, aí eu vendo pra você. Aí o cara colocou o sinal, a OLX. Camarada, eu vou ver o carro e se eu quiser eu já compro na hora, se eu gostar do carro. Não vou ter essa coisa de ficar engatado. Gente, mas eu fiquei tão chateado, porque na hora que eu olhei, falei assim, gente, eu querendo fazer o bem, eu sendo justo, porque, tipo assim, tinham duas pessoas na frente. Eu podia passar por cima e vender pra esse cara e deixar as duas pessoas? Falei, não. Pô, eu fiz compromisso que eu ia mostrar o cara pro primeiro, depois pra mulher, e agora apareceram os caras. Aí eu fui lá embaixo e coloquei assim, falei, olha, me desculpa, mas eu me senti ofendido pela tua mensagem. Não sei com que tipo de gente você tá acostumada a lidar, mas eu não sou assim, tal, 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 tal. E beleza, falei, bloqueei esse cara da OLX. Falei, nossa, me senti, mas fiquei mal, sabe? Só que aí o que acontece? Eu já tava assim com a cabeça pesada, com tanta gente curiosa, querendo ver o carro, e vi o carro. Ah, não sei o quê. Depois que vê o carro, que a pessoa vai negociar. Falei assim, né? Aí aparece o cara, assim, né, com essa mensagem. Aí, quando eu mandei aquela mensagem, eu parei e falei assim, putz, me bateu um peso na consciência. Falei, por que que eu fui falar assim com o cara, né? Às vezes o cara, sei lá, às vezes o cara é simplesinho demais, né? Às vezes o camarada que ele usa é, sei lá, uma forma de, sei lá, normal, né? Fui lá e desbloqueei ele da OLX, mas não falei nada. Tá, desbloqueei. Nisso, o que que eu fiz? Essas outras duas pessoas que estavam na frente pra ver o carro, viram o carro, um viu o carro e não quis. Eu acho que ele não quis pagar o valor que tava, 35, mas ficou com vergonha de pedir menos. Porque eu vi que era um cara, assim, bem, um cara bem, bem de vida, assim. Ele queria o carro pra levar filha em escola, tudo assim. Aí, a outra mulher, no dia que ela foi ver o carro, apareceu um negócio lá na Spin, que era um cara que ia dar um Honda Fit em troca da Spin. Ela falou, Rafael, pra mim ia aparecer um negócio que vai ficar muito melhor. Falei, não, tranquilo. Aí, nisso, o que que eu fiz? Entrei na OLX e baixei pra 32,500 o valor. Por quê? Porque eu consegui uma redução no seguro do novo carro e um desconto do novo carro. Então, o novo carro meu tava por um valor, eles deram 5% de desconto. E o seguro que eu achei que ia ser 12 mil, o seguro ia ficar 5 mil. Eu falei, nossa senhora. Falei, bom, então não precisa ficar lutando pra vender esse carro. Não, eu já consegui aqui um valor bom. O que que eu fiz? Vendia 32,500, que era exatamente o valor que eu juntaria com o meu outro dinheiro pra pagar seguro, pagar o carro. E ficar tranquilo, né? Falei, pra que que eu vou ficar me desgastando aqui mais 4, 5 dias com esse tumulto, com essa dor de cabeça? E nisso, eu conversei também com uma amiga minha que vende carro. Ela falou assim, Rafael, olha, você vai demorar muito tempo pra vender esse carro no valor que você quer. Você vende, porque seu carro é bom, mas vai demorar. Ah, se você quiser vender mais rápido e encerrar essa história, põe ele aí uns 2, 3 mil acima da FIP, que a pessoa que entende de carro, ela vai ver teu carro e vai querer comprar. Beleza. Anuncia 32,500 à noite. Quando foi no outro dia cedo, que foi justamente na quarta-feira passada, eu tô gravando esse vídeo numa quarta, então por isso que eu tô assim, né? Vocês vão me falar assim, mas o Rafa tá ficando doido, hoje é sábado. Quando foi na quarta, eu levantei cedo, olhei, o cara que tinha me chamado de camarada, mandou uma mensagem. Oi, amigo, baixou o preço? E aí, só que antes dele tinha... E aí depois o Gustavo, que era um menino, que olhou, falou, pô, cara, tudo bem? Pô, eu me interesso em ver teu carro, tal, tal, tal. Beleza. Nisso eu mandei uma mensagem pro camarada. Falei assim, oi, tudo bem? Cara, eu queria me pedir desculpa pra você por ontem ter falado aquelas coisas, tal, tal, mas é que eu me senti bastante ofendido e tal. Ele falou, não, fica tranquilo, eu não falei aquilo por maldade, não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, me resolvi. Falei, nossa. Aí troquei o WhatsApp com os dois, com esse cara e com o Gustavo. Aí lá no WhatsApp o cara mandou um áudio, falou, não, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu pedi desculpa, tudo, e resolveu aquele problema. E o carro tava R$32,500. Ele falou, então baixou o preço? Eu falei, baixei. Daí eu expliquei que é porque eu tinha conseguido o seguro, tal, tal. Baixei o preço. Aí o Gustavo, Rafael, traz o carro pra gente ver primeiro, porque primeiro eu ia mostrar pro cara o que me chamou de camarada. E o Gustavo falou, Rafael, traz. Eu falei, Gustavo, eu posso até mostrar o carro pra você, mas quem tá primeiro na fila é o outro cara, é o camarada, né? Aí ele falou, não, então traz aqui primeiro, a gente vê o carro, porque depois se ele não quiser o carro já pode ser nosso. Beleza. Levantei e fui lá no Gustavo. Mostrei o carro pro Gustavo, ele andou no carro com a esposa dele. Pô, Rafael, a gente interessa em ficar com o carro. Não tem como for essa fila, não, a gente ficar com o carro? Falei, pô, Gustavo. Cara, não tem, eu já fiz compromisso com o outro cara. Gente, eu entendo que às vezes é muito difícil as pessoas entenderem isso. Porque muita gente não vai respeitar isso. Ah, tô cagando e andando, quem mandou mensagem, o importante é quem pagou primeiro, né? Quem vai ver o carro primeiro. Mas na minha cabeça, eu respeito uma fila de pessoas que falaram comigo primeiro, primeiramente, sabe? Pode falar que eu sou bobo, que eu sou... Mas a minha vida vem dando certo sendo assim. Eu não vou mudar o meu jeito de ser, né? Porque eu gostaria de que quando eu conversasse com alguém, se eu conversasse com alguém, a pessoa respeitasse também isso. Olha, eu tenho interesse em ver teu carro. Pô, Rafael, você tá aqui, né? Você pode vir hoje, porque você tá... A primeira pessoa que vai ver é você. E a pessoa respeitar comigo esse, entre aspas, trato, né? Esse trato de palavra. Fio do bigode, como dizem, né? Aí, o que que eu fiz? O Gustavo andando desesperado nesse carro. Aí, eu cheguei lá pra mostrar o carro pra esse outro cara. O Gustavo, Rafael, vende pra gente. Vem a gente que gostou do carro. Eu falei, pô, Gustavo, cara, eu fico com a consciência pesada, mas não vai dar. O que que eu fiz? Eu peguei e corri lá pra mostrar esse carro pro camarada. Gente, o camarada era o major do exército. E aí, eu fui levar os caras pro major do exército. E aí, esse major do exército entrou no carro, andou no carro e falou assim... Começou a poder feito no carro. Falei assim, ah, os pneus tem que trocar. Ah, aqui, mas não sei o que, tem que trocar. Eu falei, nossa, graças a Deus, ele não vai gostar do carro, porque daí eu vou vender o carro pro Gustavo, né? E aí, de repente, quando parou o carro, ele... Rafael, por mim, tá feito o negócio. Falei, putz... Aí, depois, eu ainda falei pra ele, putz, o menino tava... Aí, eu mandei pro Gustavo, é, Gustavo, já vendi o carro aqui pro major e tal, e beleza. Gente, era um major do exército. E ele falou pra mim assim, ele falou, Rafael, eu tava achando que você era trambiqueiro. Porque você, com aquela história de fila, deixar engatado. Eu falei, ixi, esse cara aí é um malandro. Então, eu mandei aquela mensagem, realmente, achando que você era um golpista. E agora, não. Aí, depois, eu fui na casa dele, a gente fez o negócio, tudo. Depois, eu mandei todas as notas fiscais do serviço pra ele. Falei, ah, ao mesmo tempo que você fala que você conhece tudo, o carro tá perfeito, mas você não sabe o que foi trocado. Eu falei, não sei, eu sou médico, né? Eu sou youtuber, eu não sou mecânico. Então, eu vou lá no mecânico, ele falou que trocou tudo, na minha cabeça, trocou tudo. Porque eu, mecânico, é de confiança, né? Então, pra vocês verem, às vezes, as coisas acontecem na nossa vida, assim, por falha de comunicação. Então, graças a Deus, mais do que ter vendido o carro pro major, eu resolvi aquele problema. Então, não tem uma pessoa que eu tratei mal, que vai ficar aquela energia ruim. Não, a gente se resolveu. E ele falou pra mim, falou assim, Rafael, às vezes, você, pelo jeito que você se comunica, a gente fica com o pé atrás. Você se justifica demais, você dá muita informação. Então, ele falou assim, é como se eu fosse um ponto fora da curva, né? Falei, mas eu não sou vendedor de carro, né? E nunca mais eu vou vender carro. O dia que eu for vender um carro, eu vou pôr na mão da Rafaela, que é a menina que vende carro aqui em Curitiba, pra eu não ter dor de cabeça mais. É a última vez que eu vim de carro, sabe? Então, foi essa situação. O cara achou. E aí, eu fiquei triste depois, quando ele falou assim, que achou que eu era golpista, pelo jeito que eu falava. Falei, gente, mas será que eu tenho que ser tão mal, assim, pra falar? Será que não sei o quê, né? Mas, depois, eu fui refletir, refletir. Falei, ah, às vezes, é o jeito que eu falo. Querendo justificar demais e querendo ser honesto demais, a pessoa fala, hum, ninguém é honesto assim, não, né? E, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz. Falei, pô, significa que eu sou muito honesto, né? Num país onde as pessoas tendem, muitas pessoas tendem a ser desonestas. Então, pelo menos, tô aqui no meu caminho, né? E vendi o carro, graças a Deus, vai ser muito feliz com o carro, porque o carro realmente tá novinho, tá bonitinho. E eu, agora, a história do outro carro não deu certo. Porque a perícia foi lá fazer o negócio no carro e o carro não foi aprovado na perícia. Então, estou a pé. E tô curtindo a vida a pé. Andar mais, perder um pouquinho de peso e ficar mais saudável, tá bom? Gente, agora eu queria que você me falasse. Você gostaria de ver mais vídeos, assim, da vida real, histórias da vida real, fora das histórias da medicina? Coloca aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. E ainda não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço. Se cuide.